Que as bênçãos de Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolvam para que a gente possa passar para vocês o estudo desse livro tão importante para o trabalho que desempenhamos em termos de tratamento espiritual. Desde a Obsessão, livro de Francisco Cano Xavier e Valdo Vieira, editado pelo Espírito André Luiz. Visite o site da livraria da FEB, febeditura.com.br Lá você pode encontrar esses livros e muitos outros que irão trazer para você o enriquecimento dos seus conhecimentos e às vezes tirando muitas das suas dúvidas com relação ao mundo espiritual. E como é o mundo espiritual? Já procurou, já parou para pensar sobre isso? Lá tem vários livros que podem nos esclarecer e nos instruir para uma manhã de bênçãos, de paz e de luz. Reunião Espírita Desdobramento, capítulos 72 e 73. Estudos Extras É forçoso que os cereiros da desobsessão não circunscrevam em matéria de atividade espírita aos assuntos do grupo. Então, nós temos que procurar entender que nós estamos dentro de uma reunião de desobsessão quanto maior a casa, maior os nossos compromissos e nessa reunião de desobsessão nós temos que estar procurando fazer o melhor e oferecer o melhor de nós. A fim de enriquecerem o próprio grupo com valores necessários à educação coletiva e a renovação de cada companheiro é indispensável, aceitem um estudo nobre, qualquer que ele seja, nos arraiais da doutrina espírita ou fora deles, para que progridam em discernimento e utilidade na obra de recuperação que lhes cabe, iluminando convicções e dissipando incertezas. Então, todo o trabalho que a gente venha a fazer, todo o trabalho que nós venhamos a desempenhar passa pelo crivo de algumas observações importantes. Aprender cada vez mais, procurar nos instruir, procurar estabelecer em nós valores que nos impulsionem para os reais valores da vida. Estejamos sempre em meta, em mente, que nós temos que trabalhar e procurar aprender, aperfeiçoar. E ele coloca, seja dentro da doutrina espírita ou fora dela, nós temos que estudar alguma coisa para que a gente aprenda, para que a gente aperfeiçoe. Logicamente, ele lembra, assim, a importância do discernimento. A utilidade de sabermos discernir na obra de recuperação, em que cabe a cada um de nós, iluminando convicções e dissipando incertezas. Então, para termos mais convicção e dissipar as incertezas, temos que estudar a doutrina espírita. Às vezes, a gente pega algum livro, como o Chakras do C.W. de Libiter, o Chakras do Campo de Energia Humana, de Shafirya Karagula e Dora Vangel Berkunz, o livro Mãos de Luz de Bárbara Brenna, que vai trazer para a gente um complemento daquilo que nós não temos bem definido dentro da doutrina, que são as definições do perespírito propriamente dito. Então, vai trazendo mais informações para que a gente possa entender melhor os trabalhos que nós vamos fazer. Agora, para termos mais certeza e mais convicção de que a mediunidade é real, de que a mediunidade existe, dos trabalhos mediúnicos, da importância dos trabalhos mediúnicos, requer de cada um de nós um pouco mais de estudo da doutrina espírita. Aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que se consagra aos elevados princípios que abraça. Temos que estar sempre procurando aprender, temos que estar sempre procurando aperfeiçoar os nossos conhecimentos dentro da doutrina espírita para que a gente possa realmente crescer e aprender a estar melhor fazendo aquilo que nós nos propomos a fazer. todo momento que nós estamos trabalhando, todo momento que nós estamos dentro da doutrina espírita deve ser voltado para fazermos esse aperfeiçoamento, fazer com que estejamos nos aprimorando e crescendo para os princípios que a doutrina estabelece para nós. E na faina da desobsessão é preciso entesoremos conhecimento e experiência para que os instrutores espirituais nos encontrem maleáveis e proveitosos na extensão do bem que nos propomos cultivar e desenvolver. Nós precisamos estabelecer sempre uma meta. Nós precisamos sempre estabelecer padrões de entendimento e compreensão. Tudo que nós vamos fazer nós temos que estar desempenhando os nossos trabalhos, nós temos que procurar construir realmente com convicção, com respeito e conhecimento. E a vivência no dia a dia vai nos dar experiência. E a vivência e a experiência vamos sintonizar melhor com os instrutores espirituais e eles vão nos ajudar mais. Vai ser mais fácil para eles nos ajudar. E os Espíritos sempre falam a mente carregada de conhecimento é mais fácil de nós trabalharmos os conceitos que precisamos passar para a pessoa. Às vezes a gente não consegue concatenar bem as ideias daquilo que a gente estudou, mas com o toque dos Espíritos a gente deslancha e faz aquilo que precisamos fazer. Formação de outras equipes. À medida que o grupo vai estudando e que o grupo vai adquirindo conhecimento, o grupo vai adquirindo experiência, podemos ampliar as equipes mediúnicas. Podemos começar a colocar companheiros novos para ir aprendendo, para ir aperfeiçoando e esses companheiros novos aprendendo e aperfeiçoando formam-se novas equipes, como o conjunto de colaboradores da desobsessão, por força do trabalho realizado, costuma dilatar-se em números gradativamente, mas não admitirá integrantes novos sem que esses integrantes demonstrem a preparação natural a ser adquirida nas reuniões públicas de doutrina espírita. Então, participar da reunião da doutrina espírita das reuniões públicas é importante. Participar dos estudos são importantes. Participar do trabalho de melhoria de desenvolvimento da mediunidade também é importante. Façamos, pois, um trabalho íntimo de esclarecimento de nós mesmos, de procurar aperfeiçoarmos-nos para que o nosso amanhã seja sempre de paz, de luz e a fraternidade esteja sempre envolvendo nossos corações. Mas, acima de tudo, nós temos que ter conhecimento da doutrina baseada no Evangelho, baseada no livro dos Espíritos, baseada no livro dos médiuns, no seu inferno e na Gênesis, para que a gente tenha condições de nortearmos por informações que não venham a comprometer a segurança das reuniões, a segurança dos médiuns e todos estejam trabalhando para melhores realizações que se fazem necessárias ao longo das tarefas que nós nos predispomos a fazer, que nós nos predispomos a realizar. Mas, para criar novas tarefas, as pessoas têm que estar angariando experiências nas reuniões públicas, no estudo da doutrina, na leitura dos livros espíritas e, às vezes, até como assistente dentro da reunião de outras reuniões de tratamento espiritual. não tem ali os visitantes na reunião mediúnica e a reunião de desobsessão que foi falada atrás, até três. Então, podemos começar a preparar certas pessoas que já estão mais treinadas ali dentro para ficarem nesse suporte, nesse amparo. baseado em o livro dos médiums item 332, ultrapassada a cota de 14 participantes do conjunto, o diretor de cada da casa auxiliará os companheiros excedentes na formação de nova equipe que, temporariamente, pode agir e servir sob orientação do grupamento em que nasceu. então, não devemos desmembrar a reunião ou a equipe mediúnica anterior. Porque a primeira ideia é a gente fala assim, vamos desmembrar metade já preparado com a metade iniciante. Aí, ele coloca que chegou o número de 14, aqueles números excedentes vão começar a ser, formar uma outra equipe. Vão começar a estar em uma outra equipe. vamos começar a estar trabalhando dentro de um princípio de amadurecimento onde eles estarão sendo orientados pelo dirigente da casa ou pelo dirigente da outra reunião por outros grupos ou outras pessoas dentro daquele grupo que vão treinando aqueles jovens, treinando aquelas pessoas jovens iniciantes da doutrina. Pode ser de qualquer idade, a pessoa pode ter 70 anos, e começar na doutrina agora. 50, começar agora. Então, aquele que é iniciante, mesmo que aqueles mais experientes, vão estar ali passando, orientando, ajudando para que ele possa aprender a conduzir. E a própria espiritualidade não vai mandar espíritos muito complexos, muito complicados para trabalhar junto daquelas pessoas de início. Eles vão colocar ali espíritos necessários para que cada um desempenhe a sua função com segurança. E treine. Conforme a gente vai treinando, a gente vai recebendo provas e trabalhos mais específicos. Depois que forem ser iluminados, suportar as grandes provas e tribulações, onde deixou gravado o Paulo. o círculo novo contará desse modo com instruções sadias para consolidar-se. A maneira de um aparelho consciente, cujas peças se ajustarão ao lugar próprio, esparzindo frutos de fraternidade e esclarecimento no amparo efetivo aos que sofrem. Por quanto o rendimento do serviço lhe é em tudo um fator básico. então nós vamos procurar estar conscientes do trabalho que nós temos que fazer, nós temos que estar procurando nos aperfeiçoar, procurando estar em sintonia com os bons espíritos e principalmente esparzir, espalhar frutos de fraternidade, mais conhecimento, mais informação, mais instrução para que todos possam se beneficiar do bem ali gerado. Somos, nesse momento, uma usina de luz que vamos começar a oferecer aos nossos irmãos as bênçãos de amor, de paz, de fraternidade, de esperança para a construção de um mundo melhor. Então, é importante que a gente comece a se ajustar no local apropriado para o nosso trabalho. Dentro da nossa equipe começamos a criar sintonia, vínculos de amizade, porque a gente se refaça e a gente comece a esclarecer fraternalmente, amparando aqueles que sofrem no mundo espiritual e aliviando muitas dores daqueles que estão na terra. A obra redentora da desobsessão continuará. Dessa forma, providencialmente garantida pelos corações decididos a trabalhar pelos companheiros mentalmente tombados em perturbações e conflitos. Então, muitos dos nossos companheiros caem no mundo espiritual em grandes conflitos existenciais, em grandes dúvidas sobre os caminhos que eles devem seguir e, por causa disso, precisam ser amparados, precisam ser ajudados. e é da nossa responsabilidade amparar e ajudar sempre. E, para isso, temos que começar a conquistar novos corações para as tarefas mediúnicas, treinar novos integrantes para as tarefas mediúnicas. É importante que na casa tenha sempre estudos mostrando às pessoas a importância de estudar a mediunidade, entender a mediunidade para que as pessoas passem a praticar a mediunidade com amor, com segurança e com responsabilidade. depois da morte e pelos em perturbação e complício depois da morte e pelos que, na terra mesmo, padecem aflitivos processos de obsessão oculta ou declarada para a supressão dos quais só o amor e a paciência dispõem de fortaleza e compreensão suficientes para sustentar a tarefa libertadora até o fim. Então, esse desenvolvimento do sentimento de amor pelos que sofrem é aquilo básico que devemos ter sempre para que a gente consiga entender os processos aflitivos da obsessão clara ou latente ativa ou latente para que a gente possa entender como nós vamos ajudá-los porque sem esse sentimento de amor sem esse sentimento de compreensão da responsabilidade no trabalho nós vamos poder fazer muito pouco. por isso é de extrema importância que nós tenhamos todas as condições de fazer o melhor possível para sustentar a tarefa libertadora do bem até enquanto tivermos força para fazer porque amanhã não se sabe qual o dia desse amanhã estaremos retornando ao mundo espiritual com nossos conflitos e se tivermos com as mãos calejadas pelo trabalho no bem ou iluminadas pelo trabalho no bem seremos acolhidos seremos ajudados e começaremos a despertar as nossas possibilidades de fazermos pelos nossos irmãos pelos nossos semelhantes isso porque a obsessão é flagelo geminado com a ignorância e se apenas a escola consegue dissipar as sombras da ignorância somente a desobsessão poderá remover as trevas do espírito a escola traz para nós o conhecimento das letras das ciências da filosofia e com isso nós vamos começando a aprender a refletir vamos começando a aprender a construir um amanhã melhor e diante do trabalho de desobsessão nós vamos removendo as trevas do nosso próprio espírito da nossa própria consciência clareando-a com os luzes do bem para que nós possamos empreender por caminhos melhores por caminhos mais sólidos de uma manhã de luz e de fraternidade estejamos portanto dispostos a contribuir no bem dispostos a agir no bem e as forças do bem virão ao nosso auxílio virão nos auxiliar virão nos amparar e nos ajudar porque faz parte do amor divino esse amparo incondicional para que possamos crescer nos aperfeiçoar e nos melhorarmos portanto estejamos meus irmãos sempre dispostos a estarmos trabalhando na edificação do bem estarmos trabalhando na edificação do melhor porque a misericórdia divina sim o quer porque a misericórdia divina nos oferece todas as oportunidades de melhor servirmos de melhor cultivarmos o sentimento de amor de paz e todos nós onde quer que estejamos somos convidados a trabalhar no bem e se a doutrina espírita nos dá essa oportunidade de fazermos esse trabalho assistencial maravilhoso que estejamos de mãos postas ombro a ombro lado a lado com todos os que estão no nosso caminho que estão que cruzam nossa experiência de vida para que a gente possa sim estar construindo e edificando todas as oportunidades possíveis de nos melhorarmos e de edificarmos essas forças soberanas em nosso espírito imortal mensagem para que a nossa equipe vença devemos olhar uns dos outros nos olhos e falarmos coisas boas uns para os outros mas é importante analisar e avaliar nossas falhas e erros sem milíngres amigavelmente e comemorarmos juntos as nossas vitórias assim fortalecemos-nos sempre que soubermos compartilhar as alegrias das vitórias ao longo dos trabalhos a leitura do evangelho nos fortalece o sentimento de amor na obra do bem bom é importante que a gente entenda que somos uma equipe e uma equipe deve trabalhar unida deve trabalhar de mãos dadas para que todos nós obtenhamos o e-visito na tarefa empreendida é importante que todos nós estejamos expostos a agir a construir e a nos fortalecer dentro de todos os princípios que estamos começando a colocar ao longo do nosso caminho são pontos importantes para nós são detalhes importantes para a nossa evolução que devemos estar sempre cientes dessa importância que devemos estar sempre cientes desse momento delicado da nossa vida e que sejamos nós artífices da imortalidade sejamos nós artífices de uma manhã de luz e de fraternidade que todos nós estejamos sempre empenhados em realizar o bem em trabalharmos para que o melhor aconteça ao longo da nossa caminhada mãos dadas ombros unidos sentimentos sintonizados com a força do Cristo para que as realizações do amor sejam sempre presentes em nossos corações que a paz do divino Mestre Jesus esteja nos envolvendo nos fortalecendo para que todos nós que caminhamos ao longo da nossa existência buscando trabalhar no bem buscando realizar o bem encontremos sempre em nossos corações as bênçãos do Cristo a nos irmanarmos todos para a construção de um mundo melhor para a construção de um mundo de paz de harmonia e de fraternidade que sejamos meus irmãos os trabalhadores do bem que sejamos os trabalhadores da luz que buscamos o Cristo que buscamos iluminar nossos corações com as luzes do amor do Cristo para que seguindo o exemplo de Jesus que amou e serviu incondicionalmente que comecemos a aprender a amar e servir porque somente amando e servindo nos livramos das desobsessões que nos acediam e esse livro que você pode encontrá-lo no site da FEB www.febeditora.com.br ele é sempre uma luz acesa a iluminar o caminho de todos nós quando enveredamos pelo caminho do trabalho mediúnico porque aqui é uma síntese daquilo que nós precisamos aprender e aprender para realizarmos nossos trabalhos espirituais que todos nós sobre as bênçãos do Cristo possamos estar sempre nos fortalecendo para construir uma manhã de paz de luz e de esperança que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje sempre e nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe